Para realizar esse programa especial, a equipe da NTV preparou tudo com profissionalismo. O estúdio ganhou novas cores e cenário. Esse ano, a mediação foi realizada pelo jornalista da emissora, João Rafael de Oliveira, com a supervisão do advogado da Fundação Educativa Andradense, André Pasquini. Os candidatos chegaram na sede por volta das 8 horas, acompanhados de seus assessores. É muito importante esse momento democrático aqui para a população andradense. Para nós, candidatos também. E já aproveito para parabenizar a TV Andradas por essa iniciativa de estar trazendo aqui os candidatos para esse debate, para que a gente possa estar apresentando à população andradense as nossas propostas. A gente ouviu muito a população, estivemos na rua, elaboramos um plano de governo com propostas, com programas que visam atender toda a nossa cidade. A gente fica muito agradecida à NTV por mais um ano, mais um período eleitoral. Ela se dispôs já, já é de praxe, né? Então, eu estou muito feliz aqui, que é mais uma oportunidade que a gente vai ter de mostrar para o povo da nossa cidade, para a gente da nossa cidade, a que viemos. Estamos disponibilizando o nosso nome para a população. E falar um pouquinho do que a gente pretende, do plano de governo, é muito importante. E que saibamos todos aproveitar esse momento com muito respeito. Sim, é uma oportunidade importante para a gente, para a população conhecer nosso projeto. Cada candidato tem o seu projeto, que vai poder apresentar para a nossa população, na saúde, na educação. Então, eu acho que esse é o momento da população ouvir a todos os candidatos, o que tem para fazer nos próximos quatro anos, a partir de 2025. E com certeza, eu como candidato a prefeito e prefeito a partir de 2025, os nossos projetos vão ser voltados principalmente para a população mais carente e também aquelas pessoas que precisam realmente do sistema. Então, nós vamos fazer a diferença a partir de 2025 dentro da prefeitura. Agradecer à NTV, por ter uma vez estruturar toda essa ferramenta da democracia, que é o debate. Estou muito feliz de hoje poder estar aqui. Hoje, os quatro candidatos, a totalidade deles estarão aqui debatendo. E é aproveitar para mostrar as nossas ideias, a nossa plataforma, do Renato e minha, para o eleitor chegar mais consciente no dia 6, daqui três dias, na urna. É isso. O debate foi exibido ao vivo e pode ser assistido pelo canal 36.1 Web TV, no site tvandradas.com.br, YouTube e Facebook. A TV Andradas apresenta essa categoria de programa desde a sua fundação. Segue o regulamento definido pelo Departamento Jurídico e equipe de jornalismo, sendo detentora de todo o conteúdo. E por isso, é exibido apenas ao vivo, sem posterior compartilhamento. As regras estão apresentadas em reunião com clareza aos representantes de cada candidato, com mais de 20 dias de antecedência. Mais uma vez, todos aceitaram o nosso posicionamento. Esse é o sétimo debate ao cargo de prefeito realizado pela NTV. E mais uma vez, nós gostaríamos muito de agradecer a presença dos candidatos. Agradecer também aos nossos apoiadores, aos telespectadores que sempre assistem à NTV, à Polícia Militar e também à Guarda Municipal. Aproveitamos para agradecer a todos os colaboradores da NTV que tornaram realidade esse debate. E claro, você, telespectador, que está em casa aí até agora acompanhando esse debate. O debate tem uma importância fundamental nesse período que antecede as eleições. Cumpre o papel de mostrar a realidade e ajuda o eleitor a formar opinião, garantindo maior segurança no momento do voto. Agora, a NTV se prepara para a cobertura completa das eleições municipais. As equipes estarão de plantão durante todo o dia para apresentar os principais momentos do pleito. A partir das 5 horas, tem a apuração dos votos ao vivo. Quero convidar você que está em casa também a acompanhar domingo a apuração para conhecermos quem será o candidato eleito em Andradas a partir das 5 horas da tarde. Nossa equipe estará aí fazendo a apuração e durante todo o domingo você acompanha aí boletins trazendo informações de como foi o domingo de votação em nossa cidade. Andradas a partir das 5 horas da tarde.